Olá, eu sou o Dr. Felipe e você me acompanha aqui no nosso canal, sempre com dicas, receitas, naturais, tratamentos e orientações para você viver mais e melhor. E nesse mês de outubro, todos os anos, nós temos a campanha do Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. E aí eu tenho uma pergunta para você, de tudo que você tem ouvido, assistido, o que ficou na sua mente quanto à prevenção do câncer de mama? Como que nós devemos fazer agir para a prevenção do câncer de mama? O que você mulher deve fazer para prevenir o câncer de mama? Parece uma pergunta simples, né? Talvez você pensou aí, fazer um autoexame, fazer a mamografia, mas aí eu lhe pergunto, se você fizer uma mamografia, vamos dizer assim, que você tenha um câncer de mama em desenvolvimento, ao fazer a mamografia, ele vai impedir que o câncer se desenvolva? Perceba que a pergunta é importante, porque as pessoas confundem a detecção precoce com a prevenção. Então nós devemos ter hábitos saudáveis, inclusive no Instituto Nacional do Câncer, no Inca, você vai encontrar no site essas referências, explicando que a prevenção se dá através de hábitos saudáveis, do cuidado, uma boa alimentação, na prática de exercícios físicos, evitando fumo, consumo de álcool, de bebidas alcoólicas e especialmente narcóticos, todos os químicos. Isso é a prevenção de fato, é a verdadeira prevenção. E quando nós falamos em medicina integrativa, funcional, em naturopatia, temos um grupo de alimentos, especialmente as crucíferas, que eu quero deixar contigo esse recado hoje, que tem ali compostos ativos, compostos bioativos, fitoquímicos, são os chamados sulforafanos, que são anti-câncer. Contém também o indol-3-carbinol e uma enzima chamada mironase, que vai ativar esses compostos. São brócolis, couve-flor principalmente, repolho e também a couve, são as chamadas crucíferas, ricas em sulforafanos. Então, qual é o nosso recado? Qual é a nossa recomendação? Que você consuma pelo menos 3 vezes na semana uma destas crucíferas. Você só tem a ganhar mais saúde, mais vitalidade, são ricas em cálcio também e muitos outros nutrientes. Então, se você tem um histórico familiar de câncer de mama, os pais, avós, tios, primas, mulheres na família que contraíram câncer de mama, então é mais um motivo para você se cuidar. Não adianta só você ir lá e fazer um exame, fazer o exame de toque, fazer a mamografia e continuar com os mesmos hábitos, com uma alimentação acidificante, consumindo açúcar refinado, sal refinado, trigo refinado, refrigerantes industrializados. Os radicais livres vão favorecer o desenvolvimento do câncer e o exame não vai impedir que o câncer se desenvolva. O exame faz a detecção precoce, ou seja, você descobre antecipadamente de forma que consegue fazer um tratamento quanto antes. Quanto antes você iniciar o tratamento, melhor será o resultado na terapêutica, maior as chances de você vencer essa luta, essa batalha contra o câncer. Mas lembre-se, isso deve ficar bem claro na sua mente, que a verdadeira prevenção está em hábitos saudáveis, especialmente lembrando aqui a célebre frase de Hipócrates, o pai da medicina, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Espero que você tenha gostado das nossas dicas, continue sempre acompanhando conosco aqui no canal e deixe seu like, seu joinha se você gostou, compartilhe com seus amigos, seus familiares, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e lembre-se, Deus te ama, quer que você tenha saúde, não foi Ele que criou a doença, pelo contrário, Ele quer que você viva bem, que você viva mais e melhor. Vamos fazer a nossa parte usando os remédios de Deus, aquilo que Ele deixou para a nossa saúde. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho